Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente veio falar do que? De esmalte. Um assunto que mulher adora é o que? Pintar as unhas e deixar elas bem lindas, né gente? Hoje eu pintei minha unha com esse rosa pink aqui, que é a primeira vez que eu pinto com a unha com um esmalte tão chamativo e rosa desse jeito. Então hoje eu vim falar sobre um esmalte chamado Latica, uma embalagem linda, maravilhosa, né? Que nós mulheres chama tudo a atenção na perfumaria e lógico que a gente... curiosidade pra ver se é bom ou não, eu comprei. E eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa linha, o que eu achei desse esmalte, do pincel, se ele é cremoso, se ele é fácil de passar, se ele dura. E aí, vamos lá, né gente? Bora lá! É o seguinte, eu comprei na perfumaria, tá? Eu paguei aqui em Minas em torno de R$6,90, eu acho que em São Paulo, nos outros lugares deve ser um pouquinho mais em conta. Eu passei hoje esse esmalte. E qual foi a minha impressão desse esmalte? Os prós e os contras, tá? Primeiro eu vou falar os prós e depois eu vou falar os contras, tá? Os prós. A cor é maravilhosa, né? Olha só. Perfeita. Não tenho o que falar, né? É uma cor linda, é um pink mesmo. Na hora de você passar, é super fácil de passar. Ele é cremoso. Acho que, assim, você passou uma vez só, se você quiser usar uma mão, você pode usar. Mas eu gosto mais duas mãos. É perfeito, tá? Esses são os dois pontos que eu gostei bastante. Na hora de limpar também, é bem facinho de limpar. Não é aquele esmalte que fica, sabe? Que é ruim, você tem que ficar passando dez vezes o... No caso, o pauzinho lá pra tirar o excesso do esmalte. É um esmalte facinho de tirar, tá? E esses são os pontos bons, tá? No caso, a embalagem também é linda, maravilhosa, né? Esse é um quarto ponto bom. O cheiro... O cheiro eu não vi. Eu vou ver agora. O cheiro é um cheiro normal. Não é um cheiro de esmalte mesmo. Não tem um cheiro específico. Ou um cheiro muito forte. Ou um cheiro adocicado. Ou floral, né? Porque tem uns esmaltes que tem cheiro de flores, né, gente? Então, assim, os pontos bons. Resumindo. A embalagem é linda, maravilhosa. Ele é fácil. No caso, ele é bem cremoso. E ele passa mesmo. Com uma mão ou duas, você fica perfeito. Ele é fácil de limpar, tá? E eu acho que é isso, né? Que eu falei aqui. Agora, os contra. O que eu não gostei desse esmalte. O que eu não gostei do esmalte é o seguinte. Esse... É lindo, né? Esse... A tampinha dele, né? Só que é o seguinte, gente. Na hora de você aplicar o esmalte. Que é aplicar assim, ó. É... Ele faz sombra. Ou seja, você não enxerga a unha direito. Porque ele faz uma sombra na própria unha. Tá? E eu não gostei muito disso. Porque eu não consegui enxergar a minha unha na hora de pintar. Tá? Ele é meio desajeitado. Por ser um negócio muito grande. Não sei se é por questão de não ter esse costume de pintar com essa linha. Eu achei meio desajeitado. E a questão da sombra. De você não conseguir enxergar a sua unha na hora de pintar. Tá? É... Outra coisa que eu não gostei muito foi o seguinte. Esse esmalte, ele... Ele não tem muito brilho. Ele é um... Tipo assim, você pinta e ele é meio semi-acetinado. Ó. Tá vendo, ó. Ele não tem um brilho. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Eu pintei hoje a unha, tá? Ele não tem um brilho. Então ele não é aquele esmalte que você passa e fica aquele brilho. Ele é um semi-acetinado. Tá? Isso... Nesse caso... No meu caso, como eu gosto muito de utilizar o top coat da Vult. Que é um gel. Um esmalte em gel que você passa. Pra mim não tem problema. Mas pra você que gosta de... Que não utiliza isso. E gosta de uma unha mais... Assim, brilhando. Eu acho que você vai ter que colocar um extra brilho em cima. Ele já não seria um esmalte pra você usar sem ter um extra brilho. Um esmalte sozinho. Tá? Então... É isso, gente. Outra coisa que eu esqueci de falar dos prós, tá? É... O pincel dele é muito bom. Muito bom mesmo. É um pincel grande, ó. Vocês podem ver aí, ó. Ó o tamanho do pincel, gente. Ó. A pincel... Ó, o pincel é ótimo. Olha a textura, como eu tava falando. Ele é bem grosso, ó. Tá vendo, ó? Ele é grossão mesmo. Tá? E o pincel bom é que em uma pincelada você já pega praticamente toda a unha, né? E isso eu gostei bastante dele. Então é isso, gente. Eu queria passar essa resenha pra vocês. Ah, e outra coisa. Esqueci. Ele não é 5-free. No caso, ele não é hipoliagênico pra essas pessoas que têm problema de alergia no esmalte. Então, isso seria um contra, tá? Então, resumindo contra. O que eu não gostei, tá? É... No caso, eu não gostei... É... No caso da tampinha. Porque, querendo ou não, ela faz sombra na unha. Então, você não consegue enxergar a sua unha. Eu achei meio desajeitado na hora de você pegar essa tampa aqui, tá? Ele não é hipoliagênico, tá? E eu acho que é só, né? O que... De contra. Mas eu acho que ele tem muito mais pro pró. Ah, ó. Esqueci. No caso, também, ele não tem o brilho, né? Ele é um esmalte meio acetinado, né? Ele não tem o brilho que a gente gosta, né? Você teria que colocar um extra brilho em cima ou um esmalte em gel, que é o que eu gosto, né? Então, é isso, gente. Eu acho que não tem mais o que falar desse esmalte. Eu gostei bastante. Tem meio a meio, né? Pra falar a verdade. Tem cinco pró e cinco contra. Então, tá aí a resenha. Eu espero que vocês gostem. E se você gostou da dica, dá o seu like aí, tá? E se inscreve nesse canal, que é um canal onde a gente só coloca dicas de beleza, dicas de cabelo, de maquiagem, de estética. Se você tiver um esmalte que você acha legal e você dá uma opinião, se você já usou esse esmalte, qual que é a cor que você mais gosta, comenta aí embaixo, tá bom? Ah, e aqui no box, na descrição, vai ter o link onde eu comprei esse esmalte aqui, tá bom? Pra onde vocês quiserem comprar também, ou vocês facilitarem aí pela internet, pra quem não tem acessível essa linha aqui de esmalte, tá bom? Então, um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!